Permanecer E permita que eu te transforme em amor, em amor Vem, Senhor Jesus, queima o meu coração Meu coração no teu coração Quero encontrar e habitar em tua alma Como um jardim de delícias eu quero contigo Colher os frutos de amor, de amor Vem, Senhor Jesus, queima o meu coração Meu coração no teu coração Se me amares, abonireis E a glória e a vontade, meu corpo e sangue em vós Serei somente o amor O amor Vem, Senhor Jesus, queima o meu coração Meu coração no teu coração Sou este vinho Sou este vinho A tua força A tua força eu quero te santificar Te transformar em amor 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 Vem, Senhor Jesus, queima o meu coração O meu coração Meu coração no teu coração Meu coração no teu coração Obrigado.